Eu tô vendo uma pessoa ali que parece o eterno, eterno sempre, arcibispo da cidade de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara. Um belo dia eu estava em Olinda. E na cidade de Olinda, ali no cantinho da Sé, ouvindo a palavra de Dom Helder na igreja da Sé, que compus essa canção que talvez vocês não conheçam, dedicada a ele e que eu queria que vocês cantassem comigo. Tá legal? Eu vinha descendo a ladeira, descendo a ladeira, eu vi no sussurro do vento que a vida se dá por inteiro. Há um homem que é só sentimento, descendo a ladeira, descendo a ladeira, da igreja da Sé, da igreja da Sé. Fé em Deus, fé na terra, nos astros, nos riachos, nas matas, no ar. No trabalho, fé nos sindicatos, fé nos búzios, nas conchas do mar. Descendo a ladeira, descendo a ladeira, descendo a ladeira, descendo a ladeira, da igreja da Sé. Fé em Deus, fé na terra, descendo a ladeira, 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 descendo Faça a festa, minha gente, que a festa é sua Vamos lá